Este morador, que prefere não ser identificado, lembra que na época todos ficaram surpresos com a ordem de despejo. O padre Robson, da FIP, comprou aqui essa área. No documento, a associação pede à justiça a desocupação de um terreno em Goiânia, que havia sido comprado por ela por 1 milhão 780 mil reais. A desocupação foi suspensa judicialmente para alívio das 60 famílias que moram na área há mais de duas décadas. Tudo que eu tenho está aqui, não tem outra moradia. Esse é só mais um dos patrimônios milionários que a FIP teria adquirido ao longo dos anos com dinheiro da doações de fiéis. Os pagamentos deveriam ter sido usados na construção da nova basílica de Trindade, que ainda está em fase de fundação. Os promotores já identificaram que a associação, que era presidida pelo padre Robson de Oliveira, comprou pelo menos 70 fazendas. A mais cara, avaliada em 90 milhões de reais. Até agora, a investigação apontou que a FIP está ligada a pelo menos 1.200 transações imobiliárias. São terrenos, fazendas, casas em condomínios e imóveis de luxo. Uma delas chamou a atenção dos promotores. O clube Raio de Sol fica numa localização estratégica, às margens de uma rodovia que dá acesso ao município. Nas redes sociais, são vários os relatos de sócios que se sentiram lesados com a venda do principal clube recreativo da cidade. O valor já movimentado pela associação foi atualizado pelo Ministério Público e chega a 2 bilhões e 200 milhões de reais. Aproximadamente 100 milhões de reais teriam sido sacados em espécie das contas da fundação. É impossível saber o dinheiro em espécie, salvo quando se tem uma filmagem, alguma outra questão fortuita que se encontra entregue desse dinheiro. Ninguém é capaz de indicar e por que tanto uma movimentação tão expressiva em espécie.